Olha, sete novas cidades irão receber tecnologia 5G na próxima semana. Com a decisão, serão 22 capitais a contar com a tecnologia. Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina são as próximas cidades a ativarem o sinal 5G puro. Caberá às operadoras Claro, Tim e Vivo oferecer o serviço aos seus clientes. A decisão foi tomada ontem em reunião do Gaspi, grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da internet 5G na faixa de 3,5 GHz, que oferece maior velocidade, estabilidade e menor tempo de latência. Com a decisão, serão 22 capitais a contar com a tecnologia funcionando até o início da próxima semana. Ainda faltam ativar o 5G puro em Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém, todas na região norte.